Representantes do X pediram ao Supremo Tribunal Federal o desbloqueio da rede social. O pedido vai ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesta quinta, os advogados que defendem a rede social de Elon Musk no Brasil enviaram ao Supremo os documentos que haviam sido exigidos para comprovar a situação regular no país. Na semana passada, o X indicou a advogada Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição como a representante no Brasil. A falta de um responsável legal foi um dos motivos para o bloqueio da plataforma depois do fechamento do escritório da empresa em agosto. Os advogados informaram que cumpriram as outras exigências impostas para a reativação da rede, como o bloqueio de contas de investigados pelo STF e o pagamento da multa de R$ 18 milhões por descumprimento de decisões da Justiça. No último dia 13, Moraes havia ordenado que o valor da multa fosse transferido das contas do X e da Starlink para os cofres da União. Entre os documentos entregues está a alteração do contrato social do X no Brasil certificando que a representante legal tem poder para agir em nome da empresa. Mas o texto diz que para assumir novas obrigações ou abrir mão de direitos em nome da rede social, a advogada deve pedir a autorização ao X. A exceção fica para pagamentos de até R$ 5 milhões para cumprimento de ordens judiciais. Justamente o valor da multa diária estabelecida pelo Supremo por conta do drible ao bloqueio feito pela rede na semana passada após uma troca de servidor. A reativação do X deve ser decidida por Moraes nos próximos dias. O ministro ainda deve analisar os dados repassados pela Polícia Federal e a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, sobre o uso da plataforma durante o bloqueio, para só então calcular o valor final da multa a ser aplicada. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.